Deus seja louvado, o nome do Senhor exaltado. Quero parabenizar a todos os policiais, bombeiros e militares da casa, pela luta, teve assembleia, internautas. Quero dizer do meu sentimento com o deputado Levi Pontes, por ter perdido sua mamãe, eu perdi a minha com 17 anos, e até hoje a dor não passa, você se acostuma, mas a dor não passa, bombeiro. Nós vamos levar essa dor para o resto da vida. Mas que Deus possa estar confortando o teu coração da melhor maneira, meu irmão. Em nome de Jesus. Senhores, quero agradecer as palavras singeras, honrosas do deputado Sousa Neto, que fez menção da minha pessoa aqui no tribuna. É bom saber que você está sendo, que você é o referencial para alguém. Eu quero dizer que também você é um bom referencial para a luta. Apesar de nós estarmos, você está onde é a posição em essa situação, mas não nos respeitamos, esse respeito mútuo nos proporcionará uma unidade vindoura durante muito tempo. Isso é correto. Eu quero te agradecer pelas palavras. senhores, o ano passado, assinamos de fato um acordo com o governo do Estado do Maranhão. E os irmãos aqui já estão cansados, carecas de saber o conteúdo desse acordo. Até o Vinícius Louco está bastante jovem. Dentro desse acordo, no item 3, fala da ascensão profissional no quadro de oficiais administrativos que vai até a patente de capitão que poderia ascender até a patente de coronel. Nós temos duas formas de entrada na corporação. uma como soldado e outra como oficial. Soldado fazendo curso de formação de soldado e oficial no curso de formação de oficiais. E o soldado, ele pode chegar até hoje até a patente de capitão, muita sorte, alguns artifícios, algumas atributos que ele pode ter. O certo seria fazer uma só carreira. uma só entrada fazendo a carreira única. Este seria o correto. Porém, já houve um recuo das associações quando aceitaram que o quadro que eu há chegasse até o coronel. Continuaria as duas formas de entrada. Ficamos felizes com isso, porque todos nós sabemos que o ser humano precisa de aspirações. Ele precisa de uma motivação. Ele precisa saber que ele pode estar para trabalhar, que ele vai ter a valorização porção necessária, que ele vai ascender na carreira. E eu sofri muito com isso. Passei 22 anos na corporação, cheguei somente até a patente de cabo. E muitas pessoas apontavam o dedo e diziam assim, ou ele é incompetente, não tem capacidade intelectual, ou é bloqueado no quartel. E nenhuma das três opções são verdadeiras. Muito pelo contrário, meu comportamento intercepcional, apesar das prisões que levei pela luta pela categoria. Porém, houve uma reunião na semana passada que nos entristeceu, porque o sonho de chegarmos até a Coronel está indo por água abaixo porque eles estão querendo colocar somente até a patente major. O avanço é muito mediano. ainda mais se levarmos em conta duas situações. A postagem do Caio Ortiz, que diz que está que aquela 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 aquele documento diz que você amplia ainda você reduz ainda mais o intertício para dar promoções para os oficiais e o nosso intertício de praça está amarrado. Primeiro. Segundo, que não é só chegar reduzir de Coronel Major senhores, não é só isso não, eles estão tirando do nosso projeto que prevê 84 vou encerrar senhora presidente, 84 vagas de Major colocando apenas 30 vagas na polícia militar. Agora, pasme, o absurdo que é isso para encerrar. O absurdo que é isso. Na polícia militar, eu fiz até uns vídeos com isso, no corpo de bombeiros, no universo, Monsenazzo, de 100 mil e duzentos bombeiros homens e mulheres, repito, no universo de mil e duzentos componentes do corpo bombeiros, estão pedindo 36 vagas de Major. Mas na polícia militar, no universo de nove mil e quarenta e cinco vagas, homens e mulheres, estão pedindo apenas 30. já que proporcionalmente o número de vagas da polícia militar, de componente de polícia militar, é cinco vezes mais, tinha que ser cinco vezes mais também o número de vagas. Porém, nós estamos pedindo até aqui somente que o nosso processo original passe, que é de 84 vagas para Major. Quero aqui finalizar saudando a todos que me ajudaram nessa lobby, na pessoa do subtenente Flóbert, lá do Piauí, que veio para cá, passou uma semana conosco, doutor Pedro. Chegava aqui oito horas da manhã e nós vimos naquela cidade que começou até duas horas da manhã do outro dia para fazer essa lobby. Nos esforçamos. Agora eu creio, seu governador, eu creio com toda a minha fé que o senhor homem honrado como o senhor é. O senhor proporcionará a esses homens e mulheres tão sofridos no estado do Maranhão esse sonho e essa garantia. Não nos decepcione. Eu lhe peço isso de coração. Muito obrigado. Obrigado.